Seguindo falando do judô, teve medalha também no feminino na categoria até 52 quilos. Depois de cair para a repescagem, a Larissa Pimenta se recuperou na competição, venceu duas lutas na sequência e garantiu o bronze lá em Paris. Na decisão da medalha, em uma luta super equilibrada e decidida apenas no Golden Score, ela venceu a italiana Odete Gilfruda, ex-campeã mundial, que sofreu três punições e foi desclassificada. O bronze da Larissa Pimenta é o 18º do judô brasileiro na história das Olimpíadas. No total, o Brasil conta agora, Débora, com 26 medalhas nos Jogos, com 4 ouros, 4 pratas e 18 bronzes, tudo isso do judô.